A greve dos bancários entrou hoje no quarto dia. Quem foi às agências hoje voltou para casa sem conseguir atendimento. Pouca vergonha, né? A pessoa que está precisando tirar o dinheiro, sacar e não pode. Agora são 73 bancos fechados na capital. As agências só estão abertas para serviços nos caixas eletrônicos. O nosso caso foi rápido, que foi saque na caixa eletrônica. Em todo o estado trabalham cerca de 3.500 funcionários. Hoje em São Paulo, uma reunião deve definir se a greve continua ou não. Esperamos que eles tragam uma proposta que seja melhorada da que foi apresentada na última vez. 7,35 de reajuste e não atender nas clases de contratação de mais bancários e nem fazer a questão da segurança com os biomas, porta giratório e detector de metal, vai ficar muito distante o pedido para que a gente retorne às atividades. Os bancários querem um reajuste salarial de 12,5%, contratação de mais funcionários, participação nos lucros, mais segurança e o fim do assédio moral. Cerca de 64 mil eleitores devem ir às urnas em Parintins. Na manhã desta sexta-feira, seguiram para a zona rural os 28 técnicos de transmissão de dados contratados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, eles receberam as orientações finais na sede do TRE em Parintins. Nós estamos hoje no trabalho de preparação do local de votação e já montando as urnas, os locais, as sessões respectivas e já com o apoio do Exército e da Polícia Militar. Homens do Exército Brasileiro que vão trabalhar no reforço da segurança do pleito aqui em Parintins, desembarcaram ontem no aeroporto Júlio Belém. A Polícia Federal já está trabalhando na cidade desde o último domingo. E até o presente momento, apenas uma única apreensão com o dinheiro foi realizada na semana passada. Os eleitores que votam no interior começaram a deixar hoje a capital. Logo cedo, o movimento já era grande no porto da Manaus Moderna. Pelo menos 10 barcos saíram durante o dia. Você vai votar, então, fora de Manaus? Isso, Parintins. Vai passar uns dois dias em casa com a família lá. Aproveitar e votar? Claro, com certeza. Muitos passageiros que embarcaram hoje aqui no porto de Manaus vão votar em municípios do interior do Amazonas ou em cidades vizinhas ao estado, principalmente as que ficam na região oeste do Pará. Esta dona de casa vota em Santarém. Eu acho que a gente vai chegar amanhã ou pela parte da manhã, né? Domingo você não já vai estar na Azul? Domingo eu já estou lá. A procura por passagens de barco aumentou 15%. O preço varia de 100 a 220 reais. Já na rodoviária de Manaus, o movimento era menor, mas tinha fila para comprar passagem. Quem deixou a cidade hoje não teve problemas na hora do embarque. Volto Manacapuru. E aí resolveu ir na sexta-feira, que é para não deixar para amanhã? É, com certeza. Também para ajudar por lá, né? Eu voto na cidade, no município de Beruri. E a gente vai para chegar lá antecipar a votação, né? Chegar a tempo. A tempo de votagem. Cerca de 5 mil passageiros devem usar ônibus regulares ou fretados neste fim de semana para ir votar em outros municípios. A Açã identificou com adesivos os ônibus autorizados. Uma fiscalização é feita para apreender os clandestinos. Esse fretamento tem que ser fiscalizado para dar garantia do transporte dentro da legalidade. A gente já faz o apelo ao usuário amazonense para não pegar o transporte clandestino. A Açã vai atuar juntamente com a Polícia Federal nos pontos fixos aqui na rodoviária de Manaus, na barreira DM-010, na ponte sobre o Rio Negro. Os destinos mais procurados são Itacoatiara e Manacapuru, os maiores colégios eleitorais da região metropolitana. Para Manacapuru, os ônibus saem às 7 horas da manhã, 9, 11 e 2 da tarde. E a passagem custa R$ 17,50. Já para Itacoatiara, tem ônibus às 6 da manhã, 7 horas, 9, 10 e meia, 1 da tarde, 2 e 7 horas da noite. O preço da passagem é R$ 40,90. Os ônibus extras serão usados de acordo com a necessidade. A seguir, a expectativa dos eleitores de presidente Figueiredo para essas eleições. É já, já.